Nossa Samba da uma balada, a galera começou a dançar E passou a menina mais linda, tomei coragem e comecei a falar Oh nossa, nossa, assim você me mata, ai se eu te pego, ai ai se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata, ai se eu te pego, ai ai se eu te pego Samba da uma balada, a galera começou a dançar E passou a menina mais linda, tomei coragem e comecei a falar Oh nossa, nossa, assim você me mata, ai se eu te pego, ai ai se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata, ai se eu te pego, ai ai se eu te pego Oh nossa, nossa, assim você me mata, ai se eu te pego, ai ai se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata, ai se eu te pego, ai ai se eu te pego